Começou, né? Agora há pouco, na Comissão de Constituição e Justiça, na Vera estava assistindo, inclusive, a leitura, né? Do parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que deve defender aí o arquivamento da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer. Mais cedo, Vera, eu começo esse tema com você. O presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, rejeitou fatiar a análise da denúncia, que também atinge, né? Só pra gente lembrar, o Eliseu Padilha, da Casa Civil, o Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Pelo que você acompanha, o que você espera aí dessa denúncia? O que sai dessa denúncia de fato, Vera? Patrick, o deputado Bonifácio de Andrada já deu todas as demonstrações no início dessa leitura, começou agora há pouco mais de meia hora, a leitura do parecer, de que vai votar pelo arquivamento da denúncia. Ele fala ali em abuso sistêmico, abuso sistemático do Ministério Público da concepção, do uso da concepção de organização criminosa. Ele fala que tá havendo aí uma perigosa, um perigoso problema de ingerência de um poder no outro. Então, aos poucos, ele vai construindo uma argumentação pra votar pelo arquivamento. Mais cedo, a CCJ já negou fatiar a denúncia, o que ajuda os ministros, pelo menos neste momento, né? Ajuda que eles se livrem de uma investigação imediata, mas não os exime, porque a gente sabe que a equipe da procuradora Raquel Dodge pode voltar a carga contra eles mais adiante, se achar que sim, há elementos pra denunciá-los por organização criminosa no chamado quadrilhão do PMDB. Mas por hora, eles vão se livrando ali debaixo da saia do presidente Michel Temer. Era já esperado, não tem surpresa na decisão do Bonifácio de Andrada de votar pelo arquivamento, e isso deve prevalecer na CCJ. Eu não acredito que essa votação se dê hoje, nem mesmo amanhã. Eu acho que a gente vai assistir aí ainda tentativas de procrastinação por parte da oposição, que tenta vários outros recursos, e pode haver algum pedido de vista que adie essa decisão pra depois do feriado. Mas o fato político tá dado. O fato político é que o deputado Bonifácio de Andrada, que na semana passada foi questionado pelo seu próprio partido, que tentou destituí-lo da CCJ, mas ficou graças a uma manobra, a sessão da vaga por um outro partido, ele vai efetivamente dar o parecer que se esperava, pra que se arquive a denúncia, e no plenário não deve ser diferente. Então, por mais que demore, e essa demora não é boa pro presidente, não é boa nem mesmo pro parlamento, que tem que discutir várias coisas, e pro país que fica nesse eterno retorno desse assunto, mas, politicamente, eu não vejo nenhuma possibilidade de surpresa no resultado. Ô André Aza, não tem surpresa. Aliás, você já vinha batendo nessa tecla, né, sobre essa segunda denúncia, não? Primeiro, Patrick Santos, relativamente à ideia do fatiamento, é uma manobra política da oposição que não encontra respaldo legal, né? Quer dizer, não faz o menor sentido, em termos de processo, fatiar essa denúncia, uma vez que os agentes implicados estariam todos obrigatoriamente ligados. A tentativa de fatiar é porque eles espetulam, e aí sim, que não há a menor chance da Câmara acolher o pedido contra o presidente, mas avaliavam que talvez a gente tivesse mais chance, por exemplo, contra o Moreira Franco e o Eliseu Padilha. Uma tentativa política mal fadada desde já. sobre o Bonifácio de Andrada, é tão, tão massacrado pelo PSDB, né? A gente falou sobre isso na semana passada. A manobra do PSDB, em busca de salvar a própria imagem, como se houvesse alguma restante, fez com que o PFC cedesse a vaga, para que ele, ainda afiliado ao PSDB, mas da vaga do PSDB, a comissão, pudesse ler o seu relatório. Até onde pude acompanhar, com muito, belíssimo relatório. Muito bem feito, muito bem fundamentado, mas poderia ser péssimo, Patrício Santos. Poderia ter apenas um bom dia, boa tarde, boa noite, ponto final. E ainda assim, não daria em nada, ainda assim, esse pedido contra o presidente iria para a gaveta. Então, o que acontecerá, como eu era, disse, mais cedo ou mais tarde, certamente não amanhã, porque amanhã o Congresso inteiro estará voltado para o Supremo Tribunal Federal. Você, Marcelo Madureira. Bom, o que o Brasil todo está assistindo, quer dizer, quem tiver, quem não tiver nada melhor do que fazer, pode assistir ao vivo a leitura do relatório por parte do vetusto e encanecido e respeitável, deputado José Bonifácio, que é a figura de um Brasil, justamente pela idade avançada do parlamentar, é a mostra de um Brasil antigo, um Brasil anacrônico, um Brasil que está acabando, mas que, claro, reluta por acabar. Não vou entrar no mérito da qualidade do relatório do deputado José Bonifácio, mas a coisa como um todo, meus amigos, tem a cara de uma enorme e imensa pizza. Curiosamente, é uma pizza que não é fatiada, justamente para que você possa salvar os amigos Moreira Franco, e o ministro também, agora me escapa, por um branco. O Padilha. O Padilha, obrigado. O Padilha, o Elisio Padilha e o Moreira Franco, por não fatiarem a questão, eles são salvos do mesmo bote, ou melhor, na mesma pizza. Só para ressaltar o que outra consequência nefasta dessa questão em que você vai continuar como presidente, que evidentemente, na minha opinião, incorreu em graves vícios no seu mandato, e que tem, até por consequência, 3% de popularidade, mas, curiosamente, uma parte da nossa plutocracia insiste em continuar com essa coisa errada, esdrúxula, maluca, de têmia, como se fosse, sei lá, um mal necessário, isso paralisa os trabalhos legislativos, quer dizer, a reforma da Previdência, todas as reformas tão necessárias, muito mais importantes para o Brasil, de eu ficar parado nessa história aí, do julgamento do seu têmero e seus acércoles, que já deviam estar na papuda, porque o Brasil prossegue, o Brasil é maior que isso, não é, Patrick? O Madu falou agora em pizza não fatiada, Patrick, quando eu voltei de viagem, uma das coisas que o meu filho me contou com maior excitação, é que ele foi a uma pizzaria, perto da escola dele, que você come com uma luvinha, e na hora eu pensei na pizza, no contexto político, porque a luvinha não deixa digital, né, então os políticos tinham que conhecer essa nova modalidade de pizza em que você usa uma luva e não deixa nem a sua digital. Não dá ideia, Vera, não dá ideia. Não dá ideia, olha. Mas falando sobre o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, fica patente ali no parecer dele, aquele corporativismo que a gente vinha falando aqui, que eu mesma vinha falando, antes de sair de férias, né, os deputados viram na denúncia, muito afoita, muito obstinada ali do Janot contra o Temer, na insistência do Janot mesmo, aos 45 do segundo tempo, em apresentar essa denúncia, uma chance para pôr para fora tudo aquilo que eles vinham represando contra o Ministério Público e a APF. Então tem ali no relatório, que ele já começou a ler, quando ele fala em posições exageradas da APF, ele fala em ações espetacularizadas do Ministério Público, fala em concepção policialesca que o Ministério Público adota. Então tudo isso mostra uma tentativa, mais uma, dos políticos de reagirem, né, a Lava Jato, as investigações. Então eles estão vendo a oportunidade, o cavalo passando encilhado para que eles possam reagir às investigações recentes. Isso, não sei se pode, mais tarde, resvalar para algum projeto novo, aquelas outras tentativas que eles vinham fazendo e que eram mal sucedidas, né.